O Deová 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 Então, você vê aí que tem a gente distribuída, e aí tem a quantidade de Deus, tem pessoas que estão agravando. Aleluia! Você tem a questão de ninguém, embora não Nina ouнов. Meus lindas, eu não pedi sim pra cá, não, não vou dar ninguém. Você tem a gente que não pedi这是 namens. Com certeza que você é muito suficiente, e eu não pedi isso meus lindos rapos, eu não pedi isso aos parabos. Mas a maioria dos anos e não é o que eles estão a O que eles estão a E eles estão a E eles estão a Dizem Par Rápido E Par Rápido E Rápido Mais Eu É É É E É 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 E não é isso, isso é o contrário. Como você está na minha vida, eu não sei. Isso é isso que você está na minha vida. Você sabe que isso é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mbisi. Mbale. Oneke Yesu atala kantite ya pinoko. Atala pekantite ya batu. Imezooma ke. Yesu atala ki atala kantite ya mbisi te. Umeya mapate. Aleluya. Atali kantite wana. Nyeelopezo taizana. Naevi te na bibye na yoo. Soki Yesu atala. Imezooma ke. Yesu atala ki. Anbisi te. Nyeelopezo taizana. Imezooma ke. Imezooma ke. Yesu atala ki. Imezooma ke. Imezooma ke. Aleluya. Imezooma ke. Nyeelopezo taizana. Isalei. Iake. Mwisona nyezoota da. Wapi. Mwisona nyezoota. Tô talela Badu, Tama Moulaye, Tô talela Dama Banque, Tô talela Baninga, Tô talela Banque Mondiale, Tô talela Bilo, Bale Pelé, Tô talela Pesana, Tô talela Promonata, Això pagao etc. Contraire d'une joie main ticora Tô talela Benede le nou umaysELA do통 o al slime que você vê L também Tô talela B размontar todo o Heite currently. Assim como uma série a melhor vida, um processo que faça a plantar, um processo de santo, um processo que faça a minha família. E então nós estamos fazendo um simples de vida, e que nós estamos comendo as coisas burundas. Nos períodos, nós passamos uma períodos difícil. Nós temos um trabalho que nos habitantes, Como os pais falam, como os pais falam, o que não conseguem funcionar. Como você não está brincando do mundo, como pais falam, como eles dizem que tem pessoas que estão de vida. As pessoas já saibam do mundo antes do mundo, como eles falam do mundo, que nós temos aprendizado a outras coisas. Nós não vamos conseguir mais fortes nos dióis. A Tauro Ponsoria lhe disse, é muito bom. Dizemos que isso é mudar. Vamos lá. O problema é que os casos falam que a gente precisa de Banda Kalawa, mas o problema já se resolveu. Banda Kalawa. o meuеле que nas arquitetas você ter que fazer isso ajoute eu não sei que tá eu vaan já para você eu ja por星as michele me sabe eu não posso viver eu não tenho ї eu não tenho vamos mas até eu não. Se você começa a falar sobre a sociedade racional? Não há nada de fazer a live, depois de reduzir leidade. Não há nada mais de não se dizer. Eu não tenho nada, porque não soube a palavra. Por que não somos homens? Não soube a prestar sua eleição. que está na casa na classe que está na confi no mundo. Isso significa que passou boia mas malhado que o manifesto é fina a vontade. Mas malhado que o que saiu temer, te moer passou boia e passou pesa e espoir. No bom espoir, não foi só a vontade. Quando eu morrido a mim, Eu vou te dizer a verdade, mas você tem um grande courage. A gente não vai falar sobre o carácterão da carácterão. A gente não vai falar sobre o carácterão da carácterão, mas não vai falar sobre o carácterão. A gente não vai falar sobre o carácterão. Vamos lá, Daniel. Sir, eu já tenho toço com a tomate, Isso mesmo eu tenho sacalagem para comer, mas e poteiro ngomens, garamim, Ou seja, O que você já faz? Eu? Eu estou lendo para mim. Eu estou lendo para mim. Não sei. Eu não sei que como é que eupus a desculp Research, que está em qualquer lugar, que está em mente, que está em mente, Amém. Misturamos para provar a sueno domínio. Diga a ele com sua coragem, na mão, vis-à-vis da Raja. Ale, né? Só que eu vou te dizer, mas eu sou o que eu vou comer. Ale, eu vou te dizer, mas eu não vou comer o tomate, mas eu vou te dizer, mas eu vou comer o mestre, ou, porque eu vou comer. Só que eu vou falar, eu vou colocar, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu sou o meu, eu vou ir, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Mas tu, eu sou o meu, eu vou ficar aqui. A pessoa não aumenta e 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 não aumenta. Então a espelha. A filha senhores sa�am é que vocês vão ver a suaibilidade. Os mitos disseram que a filha não aumenta e que tem 1 caminhas e a aplicação. Você gostaria de fazer minha filha e eu estudia. Você gostaria de comer sua filha? Se você gostaria de comer, seu acidente, seu acidente. A salão do trabalho com as balanças, a que não só apareceu no carado de retirar. A salão do trabalho com as balanças e nunca é bada para descente. A salão do trabalho aqui será uma coisa. Como o dinheiro do dinheiro é, ele a pensado que ele não já tinha dano, . . . Parabéns E a gente pode fazer sua resposta. Esa ele não faz tempo. Não é como se fosse algo do que eu mostrante. É que a gente não está dizendo. Não está expresso no켓. Não está expresso na minha casa. Não está expresso no closet. Para a consequência a eu sempre, Isso é muito importante. E aí E aí E aí E aí Ótimo, nós vamos lá, desculpá-lo, é só que eu só digo, é uma fé na minha surmazole, que essa riona, eu já lhe estou aqui, contou na cara desculpa, eu vou te acarar. Eles como fazer a minha surmazole, parece uma soma chê-vóma, mas, meu pai, eu toquei na igreja, a ou que manda a sua, a sua chê-vóma, a outra é a mão na cultura, a soma chê-vó, da minha flatulha, quem lê na chê-vóma, não rejeita, a mesa é pondr, eu não me peça, não me peça, não me peça. Não me peça. Eu te confio na data. Eu te confio na humanidade da vida. O Senhor Jesus, 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E a grande vigilância! e a a a a a a a Não há dúvida quanto é o que você ganha. Não há dúvida que você ganha. Você não quer que seja um prazer, mas o que você ganha é isso. Talvez-se que você ganha. Porque você quer que você ganha. Você pode que você ganha. Amém. 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 que o casamento está infelicível. A sagesse é infelicível. Eu faço isso mesmo. Eu faço um resumo. Eu faço uma espécie de descanso. Não há muito salão, você precisa contar com Jesus Cristo. Uma boa elevação, você precisa contar com Jesus Cristo. Para não contar com Jesus Cristo, eles vão matar, eles vão praticar. Aleluia! Nós estamos nessa sala, onde o hospital... Mas estávamos a nascender, e não estávamos a nascender. Não estou a saudar ou a saudar ou a saudar ou a saudar ou a saudar. Não estou a saudar ou a saudar ou a saudar. Naími, na Môcada na Míblia, O Senhor e a Míblia, a Míblia, a Míblia, a Míblia. Quando o Senhor tem uma banheira, 여자 seguinte, Marim Namarte euça chegar à自ña alômbating, corporations und consolimentos à nudistcongniejsze poroccípio." Quem é a se unidade? Quem é? Quem disse? Un desse jeito saudável, em um abraçoBR drive-le- cafende. fSr. ou é o seu sonho, ou seja, que vamos às muitos Somby viewers O que você quer dizer? Eu não vou falar que eu vou mandar ela para lá. Eu não vou sair. Eu não vou falar que eu vou falar aqui. Isso passa na rua. Eu não vou falar que eu vou falar aqui. Isso passa na rua. Isso é o professor do Padre Terra. Isso é a vida. Marina Marta vai sair aqui desse. Tô com a paz. Eu não vou falar que eu vou falar lá. Outro do Padre Terra mas. E assim que é isso vai acabar agora. Isso passa na rua. E não foi um ser fundamental, mas 버려 uma taquinha, é que não tem impossível sorrir. Jesus, goza a nossa ilha, vamos vermelas Isso aqui Jesus, olha aqui Jesus, olha a nós, olha lá Jesus, olha aí Jesus, olha aqui Vamos vermelas em seu campo Jesus, olha, no fim Ainda não vai encontrar o seu campo Onde a minha minha vida Ainda não, nós estamos sabendo dessa alegria. Eu disse que nós shapes up in ofensa, uniformamente não seem ao acelerar a em personagens. A palavra que nós vamos dizer In Jesus. Aleluia! E aí, oanto, não nem como o homem estar com vocês. Ai para mim isso mesmo, quaisquer inventoryumimmtos são multiple. O que Deus te abençoe! Se você for esse nome, eu te abençoe. Eu te abençoe a Deus a Deus e a Deus a Deus! Amém! Deus te abençoe! Só que ele está aqui, eu te abençoe bem antes. Deus, Deus, Deus! Isso mesmo acontece. Isso mesmo, por exemplo, de como outra espécie, a gente pode, e isso é muito bom, como meろ que eu vou fazer o impossível. Então, ela é pra quem eu faço, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu posso dizer que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, a gente me enoca, na casa e semelho 5 de tramo na ii moço Amém. 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 Não diga que se você acredita, você dirá a glória a Deus. Eu acredito. Mas isso já há quatro dias depois. Uma história já se esqueceu. Eu acredito. Mas isso já há quatro dias depois. Eu acredito. Mas isso já há quatro dias depois. Eu acredito. Quando eu saio de seu pai, ele é capaz de fazer isso. Isso é verdade. Eu acredito. 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 Aqui é muita coisa. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que essa vida é umailah deixada para saber por você. Você acredito. É isso aí que Deus me abençoe, e Deus me abençoe, a sua família, a sua família, a sua família e a sua família. Isso significa que os nomes que nos dito são mandados, eles dizem que a vida é continuada. Parquitiasse é continuada. Congelador fricô é continuada. Prima-lhe! Osomir o pão, o fã de Natal. Colô, ele é capaz de fazer isso. Osomir o pão do seu corpo. A sua mulher. Dizemos todos os dias. É o que o marido, a serão o que Cristo fez. Para que Jesus nos tornou, se abençoe a uma vida. Se que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, se abençoe, o que você oferece venha por tudo que eu nosso que eu vou digo para tudo mas não mas por isso que eu não que eu não mas senhor dizer vai 日本 porque eu sou a ambar Mas não fazia. Salve com amor. Aleluia! Quando é tudo muito, é que você está fazendo. Mame, mamita, meu pai, já estava aia com cháve, já estava em mim. Eu fiz o meu filho. O que você faz com que você faz? Mame, mamãe, ela está aqui. Ela estava em mimar. Ele, ela está na tua mulher. Este homem, ela estava na minha família. o dia que saiba melhor, o dia seguinte. A verdade é que ela só vai continuar com todos os dias depois de agora que vovímos. Iniciais a conselho que agradecemos a nos alunos. Este é o telefone da minha vida. Eu, eu não estou contando isso... Eu não estou contando isso, eu estou contando isso, eu não estou contando isso... O meu povo fez a um índio e foi a dei na zac mal. A gente pediu a um índio de uma cena que foi um índio e foi um índio. A gente não vai dizer que não vai ser um índio. A gente vai dizer que não vai? Não vai ser assim e explica o que há de mim era? Já está ficando em volta. Ainda não. Já estou ficando em volta, Foi muito difícil, esse é meu nome aqui e eu e os meus filhos da minha família. Eu sei que vocês não acham que você não acham que vocês terem aqui, se ligarem a mim mesmo da minha vida. Eu te encomo de fazer um bairro assim óbvio, eu te digo que você disse que você trouxe um grande valor da minha família. Todo mundo não vai faltar as coisas. É uma comida antropólica. O que deu a queda? Não é nada a saber. Os covasões, ela tem que me soar a cara. A minha sala, a sala, a sala. E isso, o Senhor. Essa sentença é a força de várias coisas. A gente não sabe o que é, mas não sabe o que é, mas não sabe o que é, mas não sabe o que é. Eu estou dizendo que essa palavra, eu não sei o que eu estou dizendo, que eu digo uma alça, aholo, eu tenho uma alça de Deus, eu tenho uma alça de Deus, mas eles já respondem que ela está sentada. Isso é algo eu agora, ela me lembra em Mãe, eu nunca disse que se você acredita, você vai na frente. Mas por que há das dúvidas? O que é isso? Aqui eu não cheio para me deposer, meu frere. em Pietras, ok... Por Deus, um deduque nas vidas hardware Para quem coloca sua музijeira Maria está fazendo suostatness, Mariaaaaaa Acompanha está fazendo suosta no código residermos nos portugues Tirar sua手 jobs Ele entra i zijn ondas üler Tava direitinho, como isso, as a namorando a vida. Nós vamos consumir como... Nós vamos consumir como... Ataço que passa na guerra. Isso não vai ser deixado com isso. Essa foi só isso, as a namorando a cara. Essa foi só levante, as a namorando a cara. Batu mususu bako yapo, tupozeba flea. Batu mususu bako yapo, nakolelisa yu. Meyesu, ako yapo, nakolelisa yu mikamo. Yamba mikamo anayesu, nakolelisa yu mikamo. Yamba mikamo anakolelisa yu. Konapamona yu. Aleluya. Naso mwaka mikamo, yu yamba ya mbona aboko. Yamba mikamo anakolelisa yu. Yamba mirakena yesu na jina yo. Etelema mbona bakas. Aleluya. É uma diretiva do Senhor Jesus Novo na língua Léas-mas novo na língua Toma aí Você Jesus Ele está na língua Lázar Sobre Batei com a língua Amém, Bando é meu mal por cima com a tua filha, Aleluia, Maltucruus e zoeira. Que Deus Deus adivalece, O Deus é meu mal, Ele será, A dissemã pra mim, Váquinas são lindas. Váquinas. Váquinas palco. Váquinas são loucados, mas são duas vezes, Váquinas. Váquinas são computadores, Váquinas sãoนนos, Váquinas são busbados ou a pésseda escuridão. Não tem nada. Não tem o telefone. Vou utilizar e uma tableta. A placa... No mundo... Ele vai fazer a rebeção. Quando o outro o telefone e o festa, Il vai sempre tratar de fazer o Denis. E nós podemos fazer também um em uma coluna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá. E agora? Vamos lá. Isso significa que é o mesmo que o homem faleceu assim. Tanto. Amém. 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 Amém! Eu não sei o que é meu filho Eu não sei mano, mas você tem que ser bom Vemaimer Eu não sei como eu tenho daughter, eu não sei Eu não sei o como eu tenho Jesus Não sei se se pegou Não sei se se pegou Eu não sei se pegou Eu vou falar sobre que não é isso, eu vou falar sobre o que isso é esse nosso caminho. Quando eu confide, eu vou falar sobre o que eu vou falar sobre o que é isso. Quando eu ficar com a recuperação, isso vai confundir. Quando eu não sou o que você confide, eu vou falar sobre isso. Não vou confundir como eu fiz isso. Lázarra-Zuí eu, onde é ele? Aleluia A causa de nós Diretivos Ou Jesus Mas como você diz Não se torne A morte A morte que você não existe A morte que você não existe A morte que você não existe Papa Você vai me fazer A morte que você faça Inscreva-se é que Deus é a través de nós, para não ter mais o que a gente tem. A través de Deus, você é a uma pessoa que não tem mal. A través de Deus, não tem como o bota. A través de Deus, eu condeno o bota. E a palavra é a uma pessoa que não tem. A verdade. É diferente do que a gente tem. O Carnaval é toda a minha vida. É só um rosor em itu o Miguel, o Miguel. Liberte-tua. Eu não sei a minha vida. Eu não sei se o Senhor está vivo, mas eu não sei se o Senhor está vivo. Não saiba que não é muito mais é o que não é mais é nisso que o que você quer. Isso é o qual você está aqui. Naquela época de três anos, ele tem que estar com seu resultado. Você não precisa. Você não quer que você seja. Você não quer que você tenha sido feito. vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos que você tem a alguma confiança, o que você sabe que há de outro lado, isso vai funcionar. Nós estamos falando de dois-nos, os dois-delos que estiver. Dois anos e me 100 anos. Nós estamos fazendo o que? Meu é meu pai. Mas lá, se eu quero pedir, não só aqui o que está. естa a andar o canal, uma shady coisa em casa no canal No shafta está a ser dito você quer utilizar essas secularidades Pode observar minha vida mas eu falo parapakar essa pessoa que quer dizer que ela vai usar dentro porque o carro と thema o barulho Haven'ta as fechas ou seja desde 20 anos pois você comece妳 por comer Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá. Então, eu disse que a minha mãe estava falando, o que ela estava falando, eu não sei. A minha mãe estava falando, olha que ela estava falando que ela estava falando que a minha mãe estava falando como ela estava falando. Ele dizendo que a gente não quer fazer isso pelacmada. A gente não quer que ela ac lista, pra ver livros daqueles pra mim. Mas a gente não tem que fazer isso. A gente não quer que a gente possa fazer isso. Ela não quer que a gente ou que a gente tem que te sentar. Antes, ela não pensou que ela sempre foi uma doação. Porque as pessoas usam a chance de se desmbrar e eu não tinha nada com a gente? Como você não se vive sem? Você pode ter uma vez que você não está com você. Você não está comendo. Talvez você não se deje, ou seja, eu não estou. Você sempre aprende, você deve ir a desmbrar a sua vida. Você diz o que Deus está com você. que você está no entorno. Tentando, aleluia. Nós estamos fazendo o protocolo e eu não tenho o protocolo secretário. Não há uma diferença entre as discriminações, e as coisas que não estão no trabalho. O que é que você está a fazer o que o que nós estamos a fazer? Nós o que nós estamos a fazer. Dei ver o que era o pasado. Até mesmo o que era minha mãe era interrompervelmente. Quando eu disse mamãe, eu estava a goleia. Era bem somente e fazer isso. Quando eu me chamo de vocebês, eu fiquei comigo. as mães eu e a proteína. Eu até te chamo de vocebês. Eu peguei minha tablete. Me meteu aqui. Quanto eu vou falar? Quem quer isso? Eu acho que quer o coração da terra. Mãe, quando eu sou e a minha família, eu tenho a minha família serrida da minha família. Eu tenho a minha família, eu não sei... Mãe, a minha família. Quando eu dou to goia a zantho, depois eu falo. Quando eu sou eu a minha família, eu dou o dia. Eu estou a botulho de mim, eu estou com a plantina de foguete. Ei! Mãe, conta! Chega aí. Ei, perda. Ei, perda. Ei, perda. Mama, ela pode me ensinar mais não. Nossa! Ela está passando. Liberte-se. A tarde a serre o período da minha municione... quando a serre o período aqui, Kata disse mamãe que vai dar o período. Não tem nos cale-de. Eu saí de tudo. Uma outra pessoa que você mandou... Um dia azo que ele mandou na casa. Meu filho que ele disse que eu era para mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.